Música Boa tarde a todos que acompanham a programação da Marajó TV. Olha só, hoje aqui na Câmara, dia 2 de julho, os vereadores já estão reunidos em uma sessão especial, marcando aí o início das atividades, da retomada da Câmara após um período de recesso para o segundo semestre, onde eles estão discutindo o andamento da programação, do plano, dos trabalhos que a Câmara irá realizar. Hoje a sessão é especial, porém já retomam aí as sessões ordinárias que acontecerão na quinta e nas sextas-feiras. Hoje é uma sessão solene que acontece em todas as legislaturas devido ao recesso. Tivemos um recesso de 30 dias, hoje é sessão solene de abertura dos trabalhos, onde o Poder Executivo convida as autoridades do município de Breves para se fazerem presente, apresentar alguma proposta, alguma prerrogativa a esta casa e assim a gente iniciar nossos trabalhos legislativos já no segundo semestre. Mórgenes, e quais são os planos agora aí? Pode falar um pouquinho das atividades que a Câmara vai estar fazendo no decorrer desse segundo semestre. Os desafios são grandes. Nós temos desafios monstruosos no nosso município a resolver problemas muito sérios. Nossa economia está parada devido a essa pandemia, então nós temos que fazer projetos, nós temos que achar uma saída para ajudar o nosso povo em relação a emprego e renda. Mas ainda bem que o governo do Estado, o governo municipal, estão trazendo para Breves um canteiro de obras onde vai fomentar essa economia trazendo emprego para as pessoas, que é o que as pessoas precisam, que é o desafio tanto desse Poder Legislativo como com certeza o desafio do Poder Executivo. Sim, temos uma pauta extensiva, temos muitos assuntos a ser discutidos, assuntos de relevância para a comunidade, projetos já apresentados no primeiro semestre, projetos que vão ser apresentados agora no começo do segundo semestre, que nós temos que avaliar e fazer deles o melhor para que a população possa ser beneficiada realmente com as políticas públicas que precisam.